Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma música a pedido de dois inscritos aqui no canal, o Dinho e o Vinícius. Eles pediram a música Tranco, Véio e Fanangueiro, do grupo Portal Gaúcho. Aliás, um grande abraço aos amigos do Portal Gaúcho. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que toda semana tem pelo menos dois vídeos. Na segunda-feira eu faço vídeo de bass cover, onde eu toco música de outras bandas, e na quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos a Escola da Vaneira, que é onde eu estou entrevistando todos os baixistas que tocam a nossa vaneira, a nossa música gaúcha, baileira, fanangueira, ok? Para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Deixa o teu like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo. Aliás, comenta qual quadro você mais gosta de assistir aqui no meu canal. Se você gosta de assistir os bass cover, as entrevistas da Escola da Vaneira, os daily vlog, que é onde eu mostro um pouco do dia a dia, né, de um músico e uma banda, os diários de viagem, as dicas de músico, posta aí embaixo o que você mais gosta. Então é isso, fique agora com a música Tranco, Velho e Fanangueiro, do grupo Portal Gaúcho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tranco, Velho e Fanangueiro Oi Galete Galo, velho, no balanço deste pandeiro, Tá chegando o Portal Gaúcho, num trancão, velho, bem fandangueiro, gurisa. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. Segura, trancão, velho, vai caprichando, meu gaiquei, segura, cheiro. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. E vem que tem, pegada na vadeira. Não temo preguiça, voltemo pra quebrar. E vamos vir-me num trancão, monarca, batendo na marca até o dia aclarear. Nosso ideal é ver a sala cheia e a alma incendia com vontade de tocar. Cada sorriso estampado no rosto. É aí que a gaita velha se abre com gosto e vamos metendo picha. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. E vem que tem, pegada na vadeira. Não temo preguiça, botemo pra quebrar. E vamos firme num trancão, monarca, batendo na marca até o dia aclarear. Nosso ideal é ver a sala cheia e a alma incendia com vontade de tocar. Nada sorriso estampado no rosto. É aí que a gaita velha se abre com gosto e vamos metendo pizza. Tamo de volta num trancão, velho, fandangueiro. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. Levanta a porvadeira e o povo animado dançando a vadeira. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala. E a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala.